Olá, no início do mês de agosto foi aprovado aqui no plenário legislativo a constituição de uma comissão especial para fiscalizar os controladores de velocidade em Santa Maria. Para tratar sobre o assunto, eu converso com o presidente da comissão, vereador Tobias Kalil. Tudo bem, vereador? Como vai o senhor? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer falar contigo. Vereador, qual foi o principal incentivo para essa iniciativa de criar esta comissão? Na verdade, nós criamos a comissão com o intuito de procurar saber o que realmente está acontecendo, porque nós, além de receber algumas informações, nós acabamos também tendo informações de que o processo não foi realizado da forma legal que deveria ser, inclusive não respeitando algumas resoluções do Conatran e leis que acabam fazendo com que tu tenha que seguir algumas regras, e essas regras não foram seguidas. Essa comissão foi constituída por mim, fazem parte desta comissão o vereador Paulo Pacheco e a vereadora Lorena, onde nós vamos, de fato, escutar a população, nós vamos apurar o que realmente está acontecendo. Nós temos informações que foram desrespeitadas à resolução 798, que também falam sobre a questão de instalar controladores embaixo de árvores. Em Santa Maria, 50% desses controladores estão debaixo de árvores, estão atrás de postes, dificultando a vida do motorista. O controlador é educativo, nós não somos contra o controlador. Mas a forma que foi feita, o que originou a instalação desses controladores, não respeitou sequer estudos que o Conatran exige. Estudos esses que têm que ter, inclusive, responsabilidade técnica, o que não ocorreu. E essa comissão tem o dever de buscar essas explicações, e principalmente de entender o porquê que a Prefeitura, através da Secretaria de Trânsito, não usou, não fez estudos, não, sequer não tinha responsabilidade técnica, sequer tinha uma RT. Também nós queremos saber o porquê que, quando instalaram, quando foi para funcionar os controladores, e porquê que trocaram as placas que, antes, há dois, três meses, quando instalaram o aparelho sem funcionar, tinha a placa de 60 km, acostumaram os motoristas a andar 60 km, e quando instalaram, baixando, na calada da noite, para 40 km, para 50 km. Nós queremos entender o que realmente ocasionou isso e porquê que foi feito isso. Volto a dizer, os controladores são educativos, não são para aumentar a arrecadação. E, no nosso entendimento, está acontecendo isso. Então, nós queremos buscar essas informações justamente para fazer com que este tema seja o mais rápido possível resolvido, porque são dúvidas que não só os vereadores têm, mas a população. Essa comissão é constituída também pelo vereador Pablo Pacheco e a vereadora Pastora Lorena. Muitas das pessoas já estão procurando a comissão, trazendo as solicitações, informando casos a respeito? Sem dúvida. Nós recebemos aqui, diariamente, a população, recebemos motoristas indignados, não com o controlador, por incrível que pareça, mas a forma que foi adotada para botar o controlador. Este exemplo que eu dei, de avenidas que eram 60 e, quando instalaram, caiu para 40, para 50 km, as pessoas foram conduzidas a um dolo, digamos assim. Talvez não prestaram atenção na mudança da placa, talvez a sinalização, muitos reclamam que é pouca, muitos reclamam que é pequena. E, só para vocês terem uma ideia, tem motoristas que já receberam 27 multas em uma semana. Tem motorista que recebeu 18 multas em uma semana, 15 multas. E alguém pode dizer assim, ah, mas se correu, tem que multar. É claro que se correu tem que multar, mas não a forma que foi feito. Nós estamos questionando a forma, a ilegalidade da instalação. Por que não foi feita uma campanha educativa para dizer que aquela avenida, tal dia, tal hora, tal momento, iria ser ligados os controladores e iriam funcionar esses controladores? Não foi avisada a população, não foi feita a campanha educativa, para mostrar que aquela avenida teria, a partir de tal data, o funcionamento do controlador. E o mais grave, trocaram o número da quilometragem exigida pela via. Volto a dizer, tem ruas que tu entra que é 40, na mesma rua é 50, tu sai da avenida X, tu entra numa avenida e é 60, aí tu sai da outra é 40, tu sai e tu entra na outra é 50. Não há um padronizamento, isso nos preocupa. Todos esses processos que o senhor está trazendo, falando sobre as atividades, devem ser colocados em plenário também nos próximos capítulos dessa comissão. Quais são as próximas atividades, as reuniões, como que a população pode acompanhar? Na verdade, nós temos que ter um cuidado em não misturar o mandato, o mandato parlamentar individual com a comissão. O meu posicionamento, enquanto aos controladores, no meu mandato, ele é diferente no quesito quando eu estou como presidente da comissão. Como presidente, a gente tem que tomar alguns cuidados, e aquilo que estiver dentro do nosso regimento interno, dentro da regra legislativa, nós vamos trazer para a comissão. Fora isso, nós temos os nossos mandatos individuais que nos permitem falar, e principalmente trazer à tona exemplos como esse que eu te falei. Mas na comissão nós já estamos recebendo, e quem sabe aí nós possamos agendar o mais rápido possível uma, duas audiências públicas para escutar a população. Perfeito, vereador. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Parabéns ao senhor e aos vereadores que compõem a comissão especial. Ok. Estamos à disposição. Essas e outras informações você confere aqui no canal 18.2 da TV Câmara de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.